Olá! Meu nome é Juliano, e eu sou professor de português do Brasil. Seja bem-vinda, bem-vindo! Como iniciamos as nossas aulas, sempre lembramos o material que iremos usar durante a aula. Vamos precisar de um caderno para as anotações, vamos precisar também de uma caneta, um lápis e uma borracha. Não esqueçam de que existe um material disponível para colaborar com as nossas aulas. É o livro Pode Entrar. Na tela de vocês está a capa do livro. Esse material pode ser baixado. Você pode fazer um download no seu celular, no seu computador e pode, inclusive, imprimir o material. O link do material está disponível nas descrições do vídeo em que você está assistindo a esta aula. Vamos lembrar de tudo o que nós vimos na última aula? Falamos sobre um personagem. Ele, inclusive, está aqui, o Pedro, meu colega. Recordam? O Pedro é um professor. Um professor assim como eu. Ele se apresentou. Nós lemos um texto com essa apresentação. Vamos ler? Oi, eu sou o Pedro. Eu sou o professor. Este é meu local de trabalho. Aquela ali é minha colega Laura. Laura. Vejam, uma colega do Pedro foi apresentada. A Laura. A Laura trabalha, provavelmente, com o Pedro. O nosso professor. Professor aqui como eu. eu. Vejam, temos ali uma frase. Laura está segurando seus livros. Laura está segurando seus livros. Então, a Laura está possuindo algo. Ela tem algo em suas mãos e este objeto pertence a ela. Estes objetos, que são os livros, pertencem a Laura. São seus livros. Vejam, a palavra destacada. Seus. Laura está segurando seus livros. Existe uma outra forma de falar a mesma coisa. Laura está segurando os livros dela. Laura está segurando os livros dela. De quem são os livros? Dela. É uma situação de posse. Os objetos pertencem à pessoa. Os livros pertencem à Laura. Vamos retomar ao texto em que o Pedro se apresenta? Oi, eu sou o Pedro. Eu sou o professor. Este é meu local de trabalho. Aquela é minha colega Laura. Vamos pensar sobre algumas palavras que apareceram. Vamos reler? Oi, eu sou o Pedro. Eu sou o professor. Este é meu local de trabalho. O lugar onde eu trabalho. No caso, o Pedro. Aquela ali é minha colega Laura. Aquela. Aquela. Lembram? Perto. Longe. Este. Perto. Este. Aquela. Longe. O pronome usado para apresentar algo ou alguém é um pronome demonstrativo. Estou apresentando algo ou alguém. Este sou eu. Aquela é Laura. Aquela é Laura. Aquela é Laura. Longe. Aquela. Distante. Longe. Retomando. Voltando. Retomando. Voltando ao texto. Oi, eu sou o Pedro. Eu sou o professor. Este é meu local de trabalho. Aquela ali é minha colega Laura. Agora, uma palavra apareceu. Professor. Eu, Juliano, também sou o professor. Professor é uma profissão. Existem diversas profissões. Vamos conhecer algumas profissões que nós conhecemos, profissões que nós temos contato aqui no Brasil? Então, falaremos de profissões. Vejam. Ele é médico. Ele é médico. Ele, homem. Ele, homem. É médico. Ela é dentista. Ela é dentista. Ela, mulher, é dentista. Ele é motorista. Ele é motorista. Ela, eu, eu sou recepcionista. Eu sou recepcionista. Ela é cabeleireira. Ela é cabeleireira. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Ele é bombeiro. Ele é bombeiro. Eu sou pintor. Eu sou pintor. Atenção! Perceberam que diversas profissões foram apresentadas? Quantas profissões? Todas tão importantes, tão necessárias para a nossa vida? Será que um de vocês aí tem a mesma profissão dessas que foram apresentadas? Interessante pensar sobre isso. Tenho certeza que isso é possível. Falamos, então, do médico. Médico. Vejam. Ele é médico. Ele é médico. Ela é médica. Ela é médica. Existe uma diferença. Concordam? Médico. Médica. Outra profissão. O vendedor. Vendedor. Ele é vendedor. Ele é vendedor. Ela é vendedora. Ela. Ela é vendedora. Vendedora. É diferente. Vendedor. Vendedora. Cabeleireira. Cabeleireira. Ele é cabeleireiro. Pode ser que ele seja barbeiro. Barbeiro. São profissões diferentes, mas, ao mesmo tempo, semelhantes. Algumas pessoas até confundem, porque o barbeiro pode ser cabeleireiro também. Ela é cabeleireira. 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 Recepcionista. Recepcionista. Ela é recepcionista. Ele é recepcionista. Ela é recepcionista. Ele é recepcionista. Dentista. Dentista. Ela é dentista. Ele é dentista. Ela é dentista. Ele é dentista. Perceberam que algumas profissões, o nome de algumas profissões, podem ser usados tanto para o masculino quanto para o feminino? Perceberam? Dentista pode ser usado no masculino. Dentista no feminino. Mas, existem profissões que podem, substantivos que indicam profissões, que podem variar. Vejam. Vendedor. Ele é vendedor. Ela é vendedora. Há uma diferença. Vendedor. Vendedora. Dentista, ela. Dentista, ele. Não há diferença. A indicação do gênero masculino, feminino, está no pronome. Ele, ele. Ela. Ela. Perceberam? Agora, fale. Fale. Ele é médico. 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 Seguindo, vamos em frente. Fale, eu sou dentista, eu sou dentista. Vamos lá? Fale, eu sou dentista. Continuando, fale. Ele é motorista. Ele é motorista. Continuando, fale. Eu sou recepcionista. Eu sou recepcionista. Palavra difícil. Vamos mais uma vez? Eu sou recepcionista. Recepcionista. Vamos lá? Vamos lá. 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 Fale. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Vamos lá? Vamos lá? Continuando. Fale. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Vamos lá? 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 Agora, eu gostaria que vocês registrassem, escrevessem tudo aquilo que está na tela. Vejam, complete, complete. Você irá completar um espaço, um espaço vago, um espaço que precisa ser preenchido. Complete, ali na tela de vocês. Ele ou ela? Ele ou ela é dentista? É dentista? Vejam a figura, a figura, a imagem. Você irá registrar, escrever, completando. Ou ele ou ela. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 E então, como vocês completaram a frase? Lembre, ele é o gênero masculino, homem. Ela é o feminino, ela, mulher. Perceberam que algumas profissões podem ser escritas de uma maneira única, como dentista. Ele é dentista, ela é dentista. A variação pode ocorrer de acordo com o pronome. Pronome. Ele, ela, eu. Ele, homem. Ela, mulher. E agora, como vocês completaram? A imagem mostra uma mulher. Ela. Ela é dentista. Registraram? Eu vou dar um tempo para que vocês escrevam. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vamos continuar? E agora? Ele ou ela? Ele ou ela? É recepcionista. Que palavra grande! Recepcionista. Vocês já falaram essa palavra. Recepcionista pode ser. Um recepcionista pode ser um homem ou uma mulher. É uma variação. De acordo com o gênero. Masculino ou feminino. A imagem, a figura mostra. Ele é recepcionista. Ou ela é recepcionista. Vamos lá? Escrevam. Vamos lá. 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 Amém. Amém. E então, fácil, não é mesmo? Vamos verificar, vamos olhar. Ele é recepcionista. Ele é recepcionista. Ele, ele, um homem. Recepcionista é uma profissão. Pode ser utilizada para homens ou mulheres. Vocês sabem o que é um recepcionista? A pessoa considerada um recepcionista é aquela que recebe, que atende todas as outras pessoas. É um recepcionista, porque recebe a todos. Eu vou dar o tempo para que vocês registrem. Vamos lá? A pessoa considerada um recepcionista é uma profissão. Vamos seguir? Escreva. Escreva. Você irá continuar escrevendo. Temos ali o nosso caderno. Caderno. Usado para escrever. Complete. Completar. Então, você irá escrever preenchendo espaços. Estes espaços vão ser completados com as seguintes palavras. Vendedor, vendedora ou vendedores. Vendedor, vendedora, vendedores. Temos aqui as imagens. Vendedor, vendedora. José. Pessoas que vendem algo. Vendem algum produto para outras pessoas. José é vendedor, vendedora, vendedores. José é vendedores. José é vendedores. José é vendedor, vendedora, vendedores. Vamos pensar? Pensem e escrevam. Vamos lá? Vidadores. Vendedores. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos verificar? Temos diversas possibilidades. Vendedor, vendedora, vendedores. José, um homem. Lúcia, uma mulher. Eles, o que é eles? Um pronome. Um pronome usado para falar de mais de uma pessoa. Eles. Pode ser uma, pode ser mais de duas, três, quatro pessoas. Não uma. Eles. José, um homem, só pode ser um vendedor. Lúcia, é uma mulher. É uma vendedora. E eles, eles, juntos, juntos, são vendedores. Vendedores. Vamos lá? Vamos escrever? Vendedores. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Pedro, o nosso colega aqui, o professor Pedro, ele está lendo, contando algo para nós, para mim e para vocês. Esta é Helena. Ela é dentista. Aquele é seu paciente. Vocês entenderam? Vejam. Esta é Helena. Esta. Esta. Alguém que está próximo. Próximo. A Helena. A Helena está aqui. Ela é dentista. Uma profissão. Ela é dentista. Aquele longe é Luiz. Aquele é Luiz. Seu paciente. Seu paciente. O paciente da Helena. Seu paciente. Seu paciente. O paciente da Helena. Um pronome que indica posse. Lembram? Recordam? Este lápis é meu. Este lápis é meu. Este lápis é teu. Teu. Este lápis é seu. Uma outra pessoa. Este lápis é dele. Pode ser usado... Pode ser usada... Podem ser, na verdade, usadas as duas formas. Mas... Este lápis é seu. Este lápis é dele. Certo? Responda. Responda. Quem foi apresentado? Quem foi apresentado? Lembrem. Esta é Helena. Ela é dentista. Aquele é Luiz. Seu paciente. Quem foi apresentado nessa história? Será que foi uma pessoa? Duas pessoas? Vamos pensar? Quem foi? Eu sei. Não sei. Seu paciente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto